O programa começa às 3 horas da tarde e termina às 8 horas da noite. O caminamento começa às 5 horas e meia da tarde, saindo fora do centro do barrio de Pedra Plata e termina às 6 horas e meia da tarde dentro do parqueiro do centro do barrio Pedra Plata. O programa começa às 3 horas, nós começamos com os pés de frente. 3 horas para 7 horas, nós começamos com o Jampo e o Chiquitina. 4 horas e meia, nós temos Zumba, 5 horas e meia para 6 horas e meia da caminata, com o setor, nós temos a apresentação de MMA, setor e 25, temos a apresentação de Gymnastic, setor e meia, temos a apresentação de Taekwondo e finalizando a noite, setor e 45, nós temos também Jiu-Jitsu. Nós temos vários prêmios atrativos para participar da caminata, incluindo o prêmio Cash para e promer três pessoas na Cuta Drenta de categoria de gênero-mujê, como também e são de gênero-hombo. Outro prêmio na Culewardo, assim, de forma de tômbola, está incluído o prêmio na maneira We Can Stay, diferente Dinner for Two, trep riba catamarã e roupa e mais. Para participar da caminata, está custando somente 20 florins para a pessoa. E, mirando nós promover um arroba mais verde, mas também livre de sushi, o turco está online. Por registrar online, ele recebe um e-mail de confirmação no momento que o RACI é pago. Atualmente, nós temos dois pontos de pago que está na Centro de Barrio Piedra Plata e também na Ibiza. Visita nos Facebook page Centro de Barrio Piedra Plata e registra para o RACI.